Exatamente, viu? Agora a aglomeração a gente percebe do lado de fora. 7h15 liberou, a gente vê ali os passageiros comemorando, pessoas que já deviam até mesmo estar no trabalho, ficaram presas do lado de fora, aglomeração de lá, aglomeração de cá também. Eles não conseguem entender essas regras e afirmam aqui que não tá funcionando não, viu? Que essa ideia não deu certo. É claro que isso foi muito noticiado, isso de que as pessoas deveriam fazer esse cadastro pela internet. Algumas pessoas alegam que trabalham o dia todo e aí não conseguiram ter acesso à internet, outras alegam isso mesmo, falta internet, eu não sei como fazer. E aí uma questão levantada pelos passageiros aqui é porque não tem ninguém aqui do lado de fora com uma internet ativa pra ajudá-los nesse cadastro, pra orientar. A única orientação que eles receberam aqui, na verdade, veio da própria catraca, que o acesso tá bloqueado. E aí eles ficam se perguntando por quê, o que deve fazer. A gente tem, inclusive, uma entrevista que eu fiz aqui logo no comecinho da manhã de uma diarista que ficou presa do lado de fora, a Francilene, tava com os dois filhos. Vamos ver o que ela disse. É difícil porque eu falo e penso que deveria ter uma pessoa aqui, no caso de me barrar aqui na carteirinha, uma pessoa pra me passar, com o dinheiro no caso. E sabe onde eu trabalho? Lá na Aparecida de Goiânia. Em Santa Fé. Duas e meia. Duas horas e meia. A senhora gasta duas horas e meia pra chegar no trabalho? Duas horas e meia pra ir chegar no trabalho. Vai chegar lá pelas onze hoje? Hoje eu não vou mais. Eu vou voltar pra casa, vou ter que fazer outro cartão. Meu esposo daqui a pouco tá trabalhando e aí? Não tem como ele me levar. Pois é, Manu, aí eu tive que orientar ela, claro, ciente das informações, de que ela poderia esperar até 7h15. Não tinha nenhum funcionário aqui pra fazer esse trabalho de informação. Agora, outro absurdo que tá acontecendo aqui é o seguinte. Esses ônibus que chegam aqui, a gente sabe que eles vêm dos pontos de ônibus que estão espalhados pela cidade. O passageiro que embarca no ponto de ônibus e não tem o city pass, não tem o bilhete, o que ele faz? Ele fica aguardando ali na parte da frente pra quando chegar no terminal, descer ou então o fiscal vai lá e passa ele, ele paga pelo bilhete. Isso é um procedimento comum, errado, porém acontece muito. Agora, o que que acontece? As pessoas que chegam na parte da frente do ônibus sem o bilhete aqui no terminal e não comprovam que trabalham no serviço que é considerado essencial, elas são obrigadas a sair do terminal e aí sim esperar o momento exato das catracas funcionarem pra que eles possam entrar. Inclusive, eu gravei com uma outra pessoa, que é o Guilherme, que passou a noite toda trabalhando, chegou aqui, não comprovou serviço essencial, aliás, até tentou, mas não conseguiu, queria ir embora pra casa, não deu certo. Vamos acompanhar aí o que o Guilherme disse. Você trouxe a declaração, apresentou aqui e não te liberaram? Não, não liberaram não. Disseram que você vai fazer o quê? Sair do terminal? Não sei. Você tentou fazer o cadastro pelo site? Eu já fiz, o RH da empresa já cadastrou todo mundo, isso aqui já é o comprovante, eu mesmo cadastrei já. E agora você tá dentro do terminal, vai ter que sair? Ué, a única opção é essa. Você entra no trabalho que horas? Nove. Chega atrasado? Tipo, na verdade eu tô saindo agora, só que eu entro no jantos, porque eu trabalho de noite, trabalho a noite virando. Noito pra ir pra casa, de cantar? É, o jeito, né? Que vergonha, né? Perceber que as pessoas estão passando por esse tipo de constrangimento dentro do terminal, tentaram fazer uma coisa mais organizada, mas na verdade desorganizou tudo, pessoas que estavam do lado de fora conseguiram entrar, e a gente mostra a realidade do terminal agora, completamente cheio, as estações ali, por exemplo, os passageiros tentam entrar, o ônibus já chega cheio, ali também onde passa o eixo Anhanguera. Agora, Manoela, o movimento começa a dar uma caída e a gente reforça aqui como é que tá funcionando esse cadastramento do embarque prioritário. Até agora mais de 50 mil pessoas se cadastraram, esse cadastro é feito pela internet, para os trabalhadores dos serviços que são considerados essenciais, e a gente reforça aqui que há uma consideração em cima do que é essencial, porque essencial, na verdade, todo trabalho é, né? Mas, nesse caso, tem que seguir as regras do decreto, e aí a prioridade para a entrada desses passageiros nos terminais e nos ônibus é das 5h45 às 7h15 da manhã e das 4h45 da tarde às 6h15 da noite. Na hora de fazer o cadastro, a pessoa anexa ali na internet uma cópia do CPF, uma foto, mostra ali a área de atuação dela, e a foto é de algum comprovante, de algum documento que comprove que ela trabalha nessa atividade considerada essencial. Até agora, pelo menos 40% das solicitações são de trabalhadores da área da saúde. Os demais passageiros ficam bloqueados, como a gente mostrou aqui no comecinho dessa entrada, por esse período de até 90 minutos. Tem que esperar mesmo as catracas serem liberadas, viu, Manoela? Natália, a questão é a seguinte, o que os passageiros têm dito, têm questionado, e que vocês estão vendo aí de perto e estão nos repassando, é exatamente aquilo que é um direito do passageiro, de ter mais informação, de ter acesso à informação, de ter acesso ao sistema. A ideia é boa. A ideia é de se colocar para entrar naquele horário de pico, né? De circular naquele horário de pico, para diminuir a quantidade de pessoas nos ônibus. Apenas as atividades consideradas essenciais pelo decreto, importante a gente lembrar isso, porque toda atividade é essencial, desde que ela te ajude na sua sobrevivência, no sustento da sua casa, ela é essencial. Ela é essencial para você, depende do ponto de vista. Mas no decreto. A ideia é boa, a questão é, isso devia ter sido divulgado 15 dias antes, pelo menos. Devia ter sido em todos os ônibus anunciado, fechou as portas, veio começar uma viagem? Ó, gente, a partir do dia tal, na, 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 só vai poder desse jeito. Nos terminais de ônibus, informação, cartaz pregado. Ah, nos ônibus, gente, cadê os bus doors lá? Aquela propaganda atrás dos ônibus. Tem propaganda de 3 anos atrás, entendeu? Ah, mas é caro, tem que contratar a empresa. Prega uma cartolina no ônibus, gente, na janela do ônibus. Sabe, a questão é a falta de comunicação. O passageiro foi informado por 4 dias. Veio de um fim de semana, na segunda-feira, na terça já começa a valer. Não é assim, gente. E mais, ah, não, eu fui informado, não, eu não soube, porque tem gente que não assiste TV, não acompanha rádio, não lê jornal. Ah, ok, cada um faz o que quer da sua vida. Mas a questão é que na porta do terminal, na entrada de cada plataforma, tinha que ter alguém. Tinha que ter alguém dando suporte, tinha que ter alguém orientando. Não dá para a pessoa chegar lá e não saber. Deixa eu chamar de novo a Natália Mendonça, Natália, porque o que não pode é o passageiro saber, por exemplo, por você, que ele pode esperar uma hora e meia e depois ele embarcar, senão ele acha que ele tem que voltar para casa, ué. Ô, Manu, você sabe que tem muita gente que é trabalhadora, que é honesta, que depende do transporte coletivo, a gente sabe disso, a gente está cansado de mostrar isso aqui e a gente sabe que é a maioria dessas pessoas que frequentam o terminal, os terminais, são essas pessoas honestas mesmo. Mas a gente acabou de receber um alerta aqui, inclusive do pessoal da Polícia Militar que está aqui no terminal, eles conversando com os fiscais, me disseram o seguinte, tem gente que na hora de fazer o cadastro ali na internet, está usando, por exemplo, o passe estudantil da filha que não está indo para a escola, está usando o cadastro de idoso de um avô, de um tio, por exemplo, aí realmente quando chega aqui vai dar erro ou até essa pessoa consegue entrar, mas de uma forma errada e por isso causa mais superlotação. Uma outra coisa que eu ouvi algumas pessoas dizendo aqui é o seguinte, eu trabalho na casa de uma médica, por exemplo, de um médico, de um enfermeiro, uma moça aqui que era babá, e aí a gente entende que médicos têm condições de pagar uma babá e essa médica fica esperando eu chegar na casa dela para que ela saia para atender, para poder socorrer vidas. Então assim, vai se formando uma cadeia ali, a pessoa não chega para trabalhar no horário certo ou então chega mais tarde, a outra que já é sim de um serviço essencial acaba se atrasando, então assim, é uma cadeia que infelizmente pode dar errado em algum momento.